Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa terça-feira, começa agora. O Brasil é o país mais perigoso para defensores do meio ambiente. O relatório internacional aponta que um em quatro assassinatos de ambientalistas no mundo é cometido aqui. Cuidado com os remédios em casa. Enquanto o lei que obriga o uso de embalagens seguras pela indústria de remédios está nas gavetas do Congresso, 37 crianças são intoxicadas por medicamentos diariamente. Financiamento estudantil tem inscrições adiadas até hoje à noite, depois de pane no sistema eletrônico. Você vai ao teatro e ao cinema ou a um concerto musical. Pesquisa inédita mostra quanto estamos longe do acesso ideal à cultura nos diferentes pontos do país. Os museus ainda são os menos visitados. Falta de dinheiro e de preparo para entender as exposições estão entre os motivos relatados. FIFA divulga indicados para os prêmios de melhores do mundo em diferentes categorias. E quem representa as cores verde e amarela vem da equipe feminina. 37 crianças são intoxicadas por dia no Brasil porque tomaram medicamentos de forma inadequada. Mas esse problema não é restrito a elas. Os adolescentes também são vítimas. Não existe no país uma lei que obrigue as chamadas tampas de segurança. Por isso, é bom tomar alguns cuidados dentro de casa. É tanta disposição que nem parece que o Pedro acabou de acordar. E essa energia, às vezes, é direcionada para fazer o que não deve, mesmo sob os olhos atentos dos pais. Ele pegou um frasquinho de perfume e, enquanto a gente estava de costa, ele colocou o frasco de perfume na boca. E aí olhou para a nossa cara e falou assim, ai, é ruim. E aí a gente levou um susto, tirou o perfume da boca dele, deu uma olhadinha para ver se ele tinha ingerido uma grande quantidade, deu água e depois a gente viu que estava tudo bem. Por mais acolhedor que seja o ambiente doméstico, ele esconde muitos perigos. Um levantamento da Sociedade Brasileira de Pediatria aponta que, a cada dia, 37 crianças e adolescentes sofrem intoxicações pela exposição inadequada a medicamentos. E mais de 50% das ocorrências se concentram nos primeiros anos de vida. Tudo que ela puder tentar conhecer, ela vai tentar conseguir conhecer e utiliza muito a boca para essa exploração, conhecimento. Adolescentes de 14 a 19 anos formam o segundo grupo com o maior número de casos. Atenção, qualquer remédio se transforma em veneno quando tomado sem prescrição. E os sintomas da intoxicação são náuseas, vômito, mal-estar, alteração na coloração da pele e confusão mental. Os danos vão de lesões no aparelho digestivo, rins, fígado e sistema nervoso até a morte. É pegar essa criança, levar ao pronto-socorro, ao pronto-atendimento mais próximo, com o frasco da substância que ela ingeriu, que é para poder orientar os socorristas na conduta inicial, tentando salvar essa criança dos danos que poderão ocorrer. Há um projeto de lei parado desde 2015 na Câmara dos Deputados, que determina que as tampas de segurança sejam obrigatórias para medicamentos. Enquanto a lei não vem, é muito importante deixar sempre os remédios em locais altos e trancados. A criança, a gente sabe que é questão de segundos para ele estar mexendo nas coisas, Então, essa é a nossa preocupação, manter fora do acesso dele. Agora uma dica para quem quer aprender a empreender. A quinta edição do programa Lapa oferece 52 bolsas gratuitas para cursos. A repórter Lilian Coelho tem as informações para a gente ao vivo. Boa tarde, Lilian. Oi, boa tarde, Ana. Boa tarde para todo mundo. As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de agosto. Os cursos são de vendedor e empreendedor de pequenos negócios. Essas inscrições podem ser feitas aqui no Cate da Lapa, em Perus, em Pirituba e também na freguesia do O. E sobre esse assunto, eu converso com o Carlos Fernandes, que é o prefeito regional da Lapa. Carlos, boa tarde. O que precisa trazer para fazer essas inscrições? Boa tarde, Lilian. As pessoas para fazer esses cursos precisam trazer o RG e o CPF, pode ser cópia, o certificado de conclusão de ensino básico e também ter o máximo de renda de dois salários mínimos federais. Muito obrigada. Olha, por enquanto, esse curso acontece nessas unidades da zona oeste de São Paulo e a ideia é expandir para a região sul. Só para vocês anotarem aí o endereço aqui da Lapa, é na rua Guaicurus, número 1000. E quem quiser mais informações, é só acessar o site prefeitura.sp.gov.br.trabalho. Obrigada, Lilian, pelas suas informações. Aldo. Terminam hoje as inscrições para o FIES. Elas foram prorrogadas por causa de uma falha no sistema e agora o estudante tem até às 11 horas e 59 minutos desta noite para fazer a inscrição. Uma pane no sistema do financiamento estudantil oferecia vagas inexistentes. O Ministério da Educação informa que entrou em contato com os estudantes afetados para que refizessem o processo e, por este motivo, prorrogou o prazo de inscrição, que terminaria no último domingo. Para participar, é necessário ter feito o Enem a partir da edição de 2010 com nota igual ou superior a 450 pontos na média aritmética da prova e não ter zerado na redação. Além desses requisitos, o estudante tem que comprovar uma renda familiar de até três salários mínimos. A pesquisa do Instituto Data Folha revela o desconhecimento da população sobre o diabetes. A doença, muitas vezes silenciosa, atinge 7 milhões de brasileiros e, na maioria dos casos, tem relação direta com a obesidade. A pesquisa foi feita com a população em geral a partir de 16 anos de idade em 153 municípios. Os entrevistados responderam espontaneamente à pergunta, o que você sabe sobre o diabetes? 10% disseram que pode causar morte, 7% que causa cegueira e problemas de visão e que não tem cura. Apenas 1% sabia que a doença pode causar problemas renais. Em relação ao tratamento, 9% disseram que é possível controlar a doença fazendo uma dieta correta e 6% citaram o uso contínuo da insulina como tratamento. Ninguém citou a atividade física como forma de prevenção e tratamento, uma das principais recomendações dos médicos. Sobre a alimentação, 16% dos entrevistados disseram que o diabético não pode comer doces e 1% apenas disse que é preciso evitar os carboidratos, como arroz, batata e massas. Esses alimentos são tão perigosos para um diabético quanto o açúcar. Os resultados, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, não surpreenderam. Isso porque uma de cada duas pessoas que tem diabetes não sabe que está doente. Para a entidade, a pesquisa também revelou como a população não tem ideia de que o diabetes aumenta o risco de infarto e AVC. A polícia do Rio de Janeiro prendeu hoje um dos homens suspeitos de participar do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Alain Moraes de Nogueira, conhecido como Cachorro Louco, é ex-policial militar. Policiais da Delegacia de Homicídios do Rio prenderam Alain de Moraes de Nogueira por causa de outro crime. Ele é acusado de participar dos homicídios de um PM e um ex-PM em Guapimirim, na Baixada Fluminense, em fevereiro do ano passado, a mando de Orlando Oliveira de Araújo ou Orlando da Curicica, líder de uma quadrilha de milicianos. Quem informou a polícia desses crimes é o mesmo delator apontado como testemunha-chave da investigação sobre o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Essa testemunha afirma que Alain participou da execução da vereadora e que Orlando da Curicica e o vereador Marcelo Siciliano seriam os mandantes do crime. A vereadora e seu motorista foram mortos há quatro meses e, até agora, a polícia não chegou a nenhuma conclusão. A investigação é sigilosa, mas o depoimento da testemunha só foi conhecido porque vazou para a imprensa. A Justiça de São Paulo voltou atrás e negou a autorização que permitia a cremação de 1.600 ossadas não identificadas pela Prefeitura da capital. A alegação da Prefeitura é abrir espaços para novos sepultamentos. A ação movida por entidades de direitos humanos é preservar o direito à memória e a identificação de possíveis vítimas de crimes da ditadura. As ossadas foram exumadas entre os anos de 1940 e 2000. A decisão também dá acesso ao programa de localização e identificação de desaparecidos do Ministério Público de São Paulo. Em nota, a Prefeitura disse que ainda não foi notificada e que o processo não é inédito, além de necessário para a proteção ambiental. O presidente Michel Temer participa nesta terça-feira da primeira reunião entre a cúpula do Mercosul e da Aliança do Pacífico. Os dois blocos juntos detêm 90% do PIB e 80% da população da América Latina. Michel Temer chegou ontem à tarde na cidade de Puerto Vallarta, onde acontece o encontro, e à noite se reuniu com o presidente do México, Henrique Pinha Nieto. Segundo a assessoria de Temer, o encontro reforçou a parceria entre os dois países e sinalizou em direção a novos acordos comerciais. Michel Temer falou em aumentar a lista de produtos que os dois países negociam com tarifas mais baixas. Depois do encontro de hoje entre representantes dos dois blocos, Michel Temer deixa o México e segue para Joanesburgo, na África do Sul, para o encontro dos BRICS, bloco formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O Brasil está no topo de mais um ranking preocupante. É o que mais mata ambientalistas no mundo. Conclusão é de um relatório da organização internacional Global Witness, testemunha global de defesa do meio ambiente, direitos humanos e combate à corrupção. O mapeamento das mortes de defensores da terra e do meio ambiente ao redor do globo registrou a notificação de 207 assassinatos de ativistas em 2017. Dessa lista saiu a relação de 22 países que o Brasil lidera, com 57 pessoas assassinadas em conflitos por terra, oito a mais do que no ano anterior, à frente de Filipinas, Colômbia, México, Congo e Índia. A entidade faz o alerta de que o país põe em risco sistemáticos ativistas que se colocam em defesa dos direitos dos índios, das comunidades originárias e do meio ambiente. Além dos assassinatos, o relatório denuncia outras formas de ameaça e coação praticadas por agentes governamentais, empresas, milícias e fazendeiros, como assédio judicial, ameaças de morte, ataques a familiares, uso de força em protestos pacíficos, assédio sexual, vigilância ilegal, proibição de viajar, chantagem, desaparecimento forçado, espancamento e agressões. No caso brasileiro, a Fundação destaca a impunidade e os cortes orçamentários para entidades de proteção ao meio ambiente como os principais obstáculos a vencer, e recomenda ao governo federal fortalecer o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, e a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, a implementação do programa de proteção aos defensores dos direitos humanos e a federalização de investigações que não apresentem resultados adequados no âmbito local, a fim de aumentar a imparcialidade, criar um ambiente seguro para testemunhas e reduzir a taxa de impunidade. Em nota, o governo federal disse, através do Ministério de Direitos Humanos, que analisa o relatório para elaborar uma resposta conjunta com os órgãos governamentais envolvidos. Lembra daquela música dos titãs, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte? Pois é. Consumir cultura no Brasil ainda é um hábito para poucos. Uma pesquisa feita em 12 capitais fez um retrato de como consumimos cultura. Atividades gratuitas e cinema são as preferências nacionais. Os museus, infelizmente, ficam no final da lista. A pesquisa ouviu 10.630 pessoas em 12 capitais para conhecer o jeito como o brasileiro consome cultura hoje, ou por que ele deixa de consumir? Existem uma série de fatores, os principais que eu citaria é uma questão de renda e também quando tem filhos. Cai o acesso à cultura para os dois, porém muito mais com as mulheres. Segundo a pesquisa, o cinema é a atividade cultural mais frequentada, seguida de shows e festas populares. Os menos vistos são os concertos. As barreiras para que as pessoas tenham mais acesso à cultura são a falta de ensino e a falta de dinheiro. Entre os brasileiros com apenas o ensino fundamental, ou seja, pouca cultura e baixa renda, quase 80% nunca frequentam nenhuma atividade cultural, nem as gratuitas. O que a pesquisa mostra, se a gente olha o conjunto das capitais, que 30% das pessoas só vão atividades culturais gratuitas. Ou seja, isso mostra a importância de a gente manter esse tipo de oportunidade para as pessoas. Talvez divulgando melhor, comunicando mais, tendo uma programação que dialogue mais com o interesse das pessoas, a gente possa aproveitar melhor essa oportunidade que hoje já está sendo dada, da gratuidade. A equipe da Pinacoteca de São Paulo sabe que é preciso quebrar o gelo e se preocupa em acolher quem pisa aqui pela primeira vez. Quando o público chega, o grupo chega pela primeira vez, é importante que ele perceba esse espaço, tente reconhecer, através dos tijolos, desses tijolinhos, até mesmo do bairro, verificar se tem algo que se encaixe, que dialogue com as suas experiências, que a partir daí eles desmistificam essa ideia de que museu não é um espaço onde eu não vou compreender nada. É um espaço onde eu me identifico, eu compreendo e também pertence a mim. Visitas monitoradas para escolas, exposições pensadas para agradar diferentes tipos de público. Um trabalho diário, cuja recompensa para Estela é perceber que plantou uma semente entre os visitantes. Isso que é muito rico para o educador é perceber que um grupo que ele trouxe volta e fala olha, eu trouxe a minha família. Vários museus têm dias específicos com entrada gratuita e também oferecem visitas monitoradas para que escolas e público em geral aproveitem melhor as exposições e também os espaços. A repórter Maria Manso continua na Pinacoteca de São Paulo e nos conta sobre os projetos do museu. Olá, Maria. Oi, Ana, boa tarde a todos. Pois é, aqui na Pinacoteca o dia de graça é o sábado e nos outros dias a entrada custa R$ 6,00. E para quebrar o gelo, como a gente falou na reportagem, eles têm técnicas, olha só, que passam até por jogos. Jogos para crianças, adultos e até para idosos. Mila, o que mais vocês fazem dentro desses projetos? A ideia é que o museu seja para todos. Então, quanto mais a gente puder atender de forma qualificada os diferentes perfis de público, isso vai atrair com certeza esse público para dentro do museu de uma maneira aconchegante, de maneira acolhedora, de maneira que eles possam incorporar o museu nas suas práticas culturais cotidianas. Então, nós temos um programa apenas para pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas em situação de rua, creche comunitária, outro programa só para pessoas com deficiência, um outro programa só para idosos. Os próprios funcionários do museu são atendidos em programas e também o Pina Família, que está aberto a toda a família para estimular a convivência entre os membros de uma família, num ambiente divertido e ao mesmo tempo cultural. Então, todos convidados a acessar www.pinacoteca.org.br e escolher qual a melhor maneira de entrar no museu. Mila, muito obrigada. Está feito o convite, Ana. Está feito o convite, Maria. Que delícia, a Pinacoteca. Lembrem disso. Alto. Avanço do vírus H1N1 e queda na procura pela vacinação fazem quase triplicar o número de mortes por gripe no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o H1N1, o considerado mais agressivo, é o vírus que mais circula no país este ano. Segundo os dados do Ministério da Saúde, 4.680 casos de gripe foram registrados no país até 14 de julho, com 839 mortes. Dessas mortes, 567 foram provocadas pelo vírus H1N1, contra 272 provocadas pelos outros vírus, como o H3N2, que ataca mais idosos, o Influenza B e o Influenza A. O estado de São Paulo é o mais afetado, com 1.702 casos de gripe, praticamente um em cada três registrados no país. E quase 40% do total de mortes. A capital paulista registrou 59 mortes por gripe até julho. 42 mortes foram causadas pelo vírus H1N1. Em todo o ano passado, esse vírus provocou apenas uma morte na cidade. Além do vírus predominante ser mais agressivo este ano, a queda no índice de vacinação é apontada como o principal responsável pelo aumento no número de mortes. Enquanto a meta era vacinar 90% do público-alvo, em São Paulo até agora só se vacinaram 78,8%. E assim como em São Paulo, Roraima, Rio de Janeiro e Acre também ficaram muito abaixo da meta de vacinação. Depois de duas prorrogações, o Ministério da Saúde informou que não estuda mais retomar as campanhas de imunização. As vacinas, segundo o Ministério, podem ser encontradas nos postos de saúde. A seguir, FIFA divulga a relação de indicados para melhores do ano em diversas categorias do futebol. Na relação, representantes com as cores verde e amarela vêm da seleção feminina e Neymar está fora. E o drama das vítimas de incêndio de grandes proporções na Grécia. A gente volta já. O rompimento da barragem de mãozina em construção no Laos deixa centenas de pessoas desaparecidas. A barragem hidrelétrica de Xepianchê se rompeu na noite dessa segunda-feira e liberou mais de 5 bilhões de metros cúbicos de água, destruindo tudo pelo caminho. As autoridades ainda não estimam o número de mortos, mas há centenas de desaparecidos. Várias pessoas ficaram presas sobre o telhado das casas e mais de 6 mil estão desalojadas. A barragem que estourou foi construída em 2013 para a usina hidrelétrica que ainda não estava gerando eletricidade. O objetivo do governo do Laos é transformar o país na bateria da Ásia, vendendo energia das usinas para vizinhos como a Tailândia. Dezenas de barragens estão em construção e grupos ambientalistas chamam a atenção para os riscos das ambições energéticas do país. O presidente grego decreta três dias de luto por mais de 60 pessoas que morreram tentando fugir dos incêndios que arrasam várias regiões da Grécia. Os incêndios são os piores a atingir a Grécia desde 2007. Na cidade de Mátia, as chamas encurralaram famílias que tentavam fugir da região, a 29 quilômetros de Atenas. 26 pessoas morreram. Na última hora, as vítimas se abraçaram à espera do fim. Na cidade conhecida como destino de férias, dezenas de veículos ficaram carbonizados e quatro mortos foram encontrados no local. Navios da Guarda Costeira e outros barcos resgataram 700 pessoas do mar. Refúgio encontrado, enquanto o incêndio devastador se espalhava pela pequena cidade turística grega. Já passam de 60 as vítimas fatais dos incêndios. Futebol Internacional e Ceará fecharam ontem a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada para um bom público no estádio Beira Rio, em Porto Alegre, e o Inter pulou para a terceira colocação no Brasileirão com o gol de William Potker. Ele pegou a sobra no chute de Nico Lopes e mandou para a rede. 1 a 0 o Internacional. O Ceará continua em último. A FIFA divulgou hoje cedo os melhores do mundo em várias categorias. Entre eles, dois brasileiros e nenhum deles é Neymar. Os dez indicados ao prêmio de melhor do mundo entre os homens estão Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Griezmann, Hazard, Harry Kane, Mbappé, Lionel Messi, Luka Modric, Mohamed Salah e Rafael Varane. Os indicados entre os técnicos, influência da Copa do Mundo com a indicação de Stanislav Tchertzov, da Rússia, Garrett Soutgate, da Inglaterra, Roberto Martínez, da Bélgica, Slatico Dalic, finalista com a Croácia e Didier Deschamps, campeão com a França. Entre as mulheres, Marta Elita Melhor do Mundo cinco vezes e o técnico da seleção feminina, Vadão, entre os dez melhores técnicos. A premiação final acontece no dia 24 de setembro. Uma última dica cultural para você foi aberta nesse final de semana a exposição Dom Paulo Evaristo Arnes, 95 anos. Com fotos, vídeos e instalações, a retrospectiva mostra as diversas fases e faces de um religioso cheio de coragem. O cardel do povo, como era chamado, teve uma postura vigorosa contra a ditadura militar e a vida toda lutou pela justiça social no Brasil. Logo na entrada da exposição, o átrio do Centro Cultural reproduz a praça e a Catedral da Sé. Imensos painéis lembram as missas celebradas por Dom Paulo Evaristo Arnes, que também era jornalista, no dia do trabalho e os cultos em honra às vítimas da ditadura militar. Entre elas, o jornalista Vladimir Herzog, morto em 1975. O público é convidado a conhecer a vida de um homem que lutou pelos pobres, trabalhadores, oprimidos, perseguidos. Não à toa, o lema que assumiu para a vida de bispo era de esperança em esperança. A trajetória do Frei Franciscano, que se transformou no cardeal do povo, é contada neste imenso painel. Dom Paulo virou arcebispo de São Paulo em 1970. É importantíssimo ter isso, porque a gente não viveu, a gente não sentiu e em casa nunca foi dito assim, nunca foi conversado. Livros, relatos, filmes, você tem uma noção e exposições que são extremamente importantes para você ter um 10% e vivenciar o que foi aquilo. Sem medo de denunciar a violência nos anos de chumbo, o arcebispo foi para a rua defender alunos e professores da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, agredidos quando a universidade foi invadida por militares comandados pelo coronel Erasmo Dias. O legado mais importante para a história do país foi o livro Brasil Nunca Mais, organizado por ele e pelo pastor James Wright e escrito por colaboradores em segredo a partir dos arquivos do Superior Tribunal Militar, com um milhão de páginas, com o registro oficial dos casos de tortura cometidos pelos agentes do Estado durante a ditadura militar. Essa exposição pode contribuir exatamente para você refletir sobre determinados assuntos tão importantes como a justiça, como a ética, como a democracia, que são temas que estavam presentes na vida de São Paulo, sempre foram temas presentes na vida de São Paulo. Em 1994, Dom Paulo ganhou o prêmio New Ano da Paz da Comunidade Budista Mundial. O valor em dinheiro, 190 mil dólares, foi usado para construir a Casa de Oração do Povo da Rua, que ganhou de presente do Papa Francisco, quando esteve no Brasil, este solidéu. Os pobres sempre foram prioridade, por isso ninguém ficou surpreso quando em 1980, Dom Paulo vendeu o Palácio Episcopal e comprou mais de mil terrenos na periferia para as comunidades. A exposição Dom Paulo Evaristo Arnes, 95 anos, estará no Centro Cultural dos Correios São Paulo até 23 de setembro. A entrada é gratuita e o Centro Cultural fica aberto de terça a domingo, das 11 da manhã às 5 da tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama, que hoje fala sobre o excesso de informações. Uma ótima tarde, nos vemos amanhã. Tchau. 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 Tchau.